Olá amigos da TV Evangelizar, Padre Reginaldo Manzotti, Associação Evangelizar é Preciso, aqui ao meu lado o Cardeal Dom João Brás de Avis, ele que é prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica no Vaticano, também falando da importância de evangelizar através dos meios de comunicação. Hoje a igreja precisa evangelizar cada vez mais, levar com autenticidade a mensagem do Evangelho a tantos lares, né Dom João? Bom, então realmente a gente sabe que é assim, eu acho que agora faz parte da nossa identidade a convivência e a participação nos meios de comunicação, porém estamos também num momento que ao mesmo tempo que temos grandes meios, grandes possibilidades, temos um esvaziamento dos conteúdos, temos um esvaziamento dos valores e como é importante então que a TV Católica, a TV Católica, a TV Católica, elas possam dar ao nosso povo a certeza de que quem fala, quem cuida da comunicação, cuida do mistério de Deus, cuida do testemunho de Deus, de Deus naturalmente e concretamente na vida de todos nós. Eu penso que toda a rede evangelizar é preciso, está procurando fazer isso. Então que possam continuar buscando a autenticidade do testemunho, levar realmente a notícia verdadeira, levar o anúncio verdadeiro e o testemunho, sobretudo, que nós precisamos tanto hoje. Legenda Adriana Zanotto